As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crete, gente que coopera, cresce. O Balneário Rebelo vem sofrendo uma série de roubos e arrombamentos que vem deixando os moradores do bairro apreensivos. No fim da tarde desta segunda-feira, 30 de novembro, os moradores flagraram um suspeito identificado por populares como o principal cometedor desses crimes, rondando uma loja no bairro. Ao perceber que os moradores o tinham visto, o homem tentou se esconder atrás de um galpão na rua Mauá, na esquina com a rua Leucádio Garcia. O mesmo chegou a se deitar no chão para não ser visto. Com esta movimentação, os vizinhos próximos ao local saíram para a rua, criando um princípio de tumulto. Uma das moradoras chegou a argumentar ao homem o porquê ele estaria fazendo isso, no bairro, deixando todos os moradores apreensivos. O homem apenas a olhou, levantou-se calmamente e saiu caminhando em direção à central de esgoto da Corsã. Já na manhã de terça-feira, um frentista do posto Frióio, ao abrir o posto por volta das seis horas da manhã, ouviu alguns barulhos de batida. Foi quando avistou um indivíduo tentando arrombar a porta do restaurante Dom Carlo na Avenida Cis Brasil. O frentista deu um grito e assustou o homem, que saiu correndo. Ele não foi localizado. O frentista deu um grito e assustou o homem.